E aí galera, beleza? Eu sou aqui com mais vídeos da série Pecanas Edições e dessa vez eu vou ensinar para vocês como fazer uma barra de informações com as suas redes sociais. Para quem acompanha meus vídeos já deve ter percebido que no final dos vídeos eu coloco aquela minha barinha aí de informações com a minha fanpage e com o link do meu twitter. Então vocês estão vendo aí essa minha barinha que eu fiz aqui no photoshop e por cima passa esse efeito de luz de um lado para o outro. Então bastante gente estava me pedindo nos comentários do vídeo lá na minha fanpage, no meu facebook pessoal, me pedindo como fazer essa barinha aí e colocar esse efeito da luz. Então eu vou dividir em duas partes para ensinar para vocês como recriar esse efeito. A primeira parte vai ser hoje aqui no photoshop que eu vou ensinar para vocês como fazer a barra aí com as suas informações. E lá no Sony Vegas eu vou ensinar para vocês como colocar o efeito da luz passando de um lado para o outro. Então esse tutorial aqui vai ser só de como fazer a barra aí da sua fanpage, do seu twitter, do instagram, enfim, vocês coloquem o que vocês quiserem. E o tutorial do efeito do raio indo de um lado para o outro vai ser postado a partir do dia 2 do 9, né? O link já vai estar aí na descrição deste vídeo aqui que vocês estão vendo. Então a partir do dia 2 do 9 já desçam aqui na descrição deste vídeo e assistam aquele outro tutorial também. Então sem mais delongas já vamos começar aqui. Depois que você abrir o seu photoshop, que aqui no meu caso é o photoshop cs6, né? Vocês podem estar fazendo aí com qualquer outra versão do photoshop. Vocês vêm aqui no canto em arquivo e cliquem aqui em novo. Então vamos criar um novo arquivo. Coloquem estas dimensões aqui, ó. 1280x720 e aqui embaixo vocês coloquem em transparente, ok? E depois vocês cliquem em ok. Depois que o seu novo arquivo for aberto aqui, vocês vêm aqui no canto na ferramenta retângulo, ó. Tá vendo aqui a ferramenta retângulo? Você clica em cima dela e segura pressionado e vem aqui do lado na ferramenta retângulo arredondado. Para selecioná-la, né? A ferramenta retângulo arredondado. E aqui vocês façam o retângulo mais ou menos assim, ó. Deste jeito que eu estou fazendo, ó. Vocês deixam mais ou menos assim o seu retângulo e vocês troquem o nome deste retângulo, ó. Tá vendo que depois que você criou o seu retângulo, você vem aqui do lado nas camadas e clica duas vezes em cima aqui onde está escrito retângulo arredondado 1, ó. Clica duas vezes e aí você troca esse nome aqui, ó. E coloca escrito cima, beleza? Só para a gente se basear aqui, para não se perder quanto qual vai ficar em cima e qual que vai ficar embaixo, né. Para a gente não se perder aqui também quanto as cores depois, beleza? Depois que você fez isso, você cria uma nova barinha aqui. Tá vendo que a gente fez essa nossa barinha aqui, o nosso retângulo? Você faça um novo retângulo mais ou menos assim que nem eu vou fazer agora, ó. Você faz um retângulo embaixo desse outro aí, ó. Deixando um espaço aqui do lado, ó. Tá vendo que eu deixei um espacozinho aqui do lado esquerdo? Você faça o seu retângulo mais ou menos assim. Depois que você fez isso, você vem aqui nas camadas e troca o nome deste retângulo aqui também, ó. Que nem a gente fez antes com o retângulo de cima, a gente troca o nome desse aqui e coloca escrito baixo, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Baixo e dá um ok, beleza? Dá enter aí para salvar o nome. Depois que você fez isso, você clica em cima da sua camada escrito baixo e arrasta ela para baixo da camada que está escrito cima. Com isso, a camada que está escrito cima, ela vai ficar sobrepondo essa nossa camada que está escrito baixo. Então, depois que a gente colocar as cores, vocês vão perceber melhor aí que isso aqui de trocar os nomes vai facilitar um pouco aqui o nosso trabalho, beleza? Depois que você fez isso, a gente tem que trocar as cores dessa nossa barinha. Então, para fazer isso, você vem aqui na camada de cima, tá vendo que está escrito cima? Você clica com o botão direito e vem aqui em opções de mesclagem. Aqui com as opções de mesclagem abertas, vocês venham aqui na sobreposição de cor. E aqui na sobreposição de cor, a gente vai trocar a cor, tá vendo que do lado que tem o vermelho? Você clica em cima aqui e coloca uma cor, que aqui no meu caso, eu vou estar fazendo uma barinha do Facebook. Então, basicamente a barinha do Facebook, que nem aquela outra que eu fiz, ela tem um azul mais clarinho por cima e um azul mais escuro por baixo. Então, eu vou estar deixando um azul mais ou menos assim, ó. E se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo do Twitter aqui também, utilizando outras cores, ok? Tudo depende aí também da barinha que você vai querer criar. Por exemplo, do Twitter, você coloca uma cor aqui um pouco mais clara, bota um preto aqui do lado de baixo, né? Na barinha de baixo. Enfim, vocês façam aí como vocês quiserem, beleza? Então, eu vou estar fazendo aqui do Facebook e vamos deixar assim. Depois que você colocou a sua cor, você clica aqui em OK e depois clica aqui em OK de novo. E agora a gente vai trocar a cor da nossa barinha de baixo. Tá vendo que aqui tá escrito a nossa camada de baixo, você clica com o botão direito e vem aqui em Opções de Mesclagem. Que nem a gente fez antes com a outra barinha. E agora você vem aqui na Sobreposição de Cor e troca a cor aqui. Que aqui no meu caso, né, que eu falei que vai ser do Facebook, eu vou colocar uma cor um pouco mais escura, né? Que combine um pouco com a cor de cima. Tá deixando mais ou menos assim, ó. É, vou deixar mais ou menos assim e vou dar OK aqui e depois clique em OK, beleza? Se você quiser fazer outros ajustes aqui, ó. Por exemplo, ajeitar um pouco a barinha aqui, deixar ela um pouco maior, um pouco mais pro lado. Vocês utilizem um atalho CTRL T. Então, clica na tecla CTRL T que aí você vai conseguir mexer aqui nas dimensões da sua barinha, ó. Então, se caso você fez a sua barinha aí um pouco errada e quer ajeitá-la, você clica aí no atalho CTRL T e dá uma ajeitada. E depois que você ajeitar, você clica aqui do lado, aqui em cima, né? Não do lado. Clica aqui nesse certinho aqui para confirmar aí todas as suas edições aí que você ajeitou com o atalho CTRL T, beleza? Depois que vocês ajeitaram aqui bem certinho, a gente vai colocar o nosso ícone do Facebook aqui do lado, beleza? Quanto aos ícones, galera, eu vou estar deixando um pack com estes ícones para vocês fazerem o download. Então, se vocês quiserem fazer o download deste pack com os ícones, acessem o link que está aí na descrição que você vai ser redirecionado lá para o site do Foreshared e lá vocês façam o download dos ícones, beleza? Vai ter uns ícones mais ou menos que nem estes aqui que eu vou mostrar agora para vocês, ó. Tá vendo? Estes ícones aqui, ó, vai ter praticamente os mesmos, né? Vou colocar este pack aqui de outro cara que eu achei aqui no YouTube com estes ícones, beleza? Então, eu vou abrir este aqui do Facebook, ó. E se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando outros ícones. Eu vou mostrar aqui para vocês este site aqui, ó, o Flatcom. Tá vendo aqui, ó, www.flatcom.com. O link para você acessar o site vai estar aí na descrição do vídeo. E aqui neste site tem bastantes ícones, tem bastantes categorias aqui de ícones. Tem coisa pra caramba, galera. Um site muito bom mesmo. Então, vocês desçam aqui embaixo, ó, que vai ter aqui os ícones do Facebook, aqui do Instagram. Enfim, vocês venham aqui e procurem o ícone que você quiser. Pode procurar aqui em cima, ó, por exemplo, Facebook, ó. Vamos colocar aqui para ver os ícones do Facebook. Basicamente, o ícone do Facebook é este aqui, ó, este segundo aqui. Então, você passa com o mouse em cima e vem aqui no canto, neste olhinho. Clica aqui em cima do olhinho. E depois que você veio aqui, você vem aqui em PNG File, ó. Tá vendo aqui PNG File. E aqui vocês podem escolher a cor, ok? Então, este site é muito bom mesmo. Você pode até escolher a cor aqui, bem de boas e gratuitamente, ok? Então, vocês colocam aqui a cor do Facebook, a cor padrão, né, do ícone do Facebook. E depois vocês escolham aqui o formato. Que aqui, no caso, vocês escolham aqui o formato de 128 pixels. Tá vendo aqui, ó, 128px. Então, clique em cima. E depois vocês vêm aqui em Free Download. Que vai começar aí, automaticamente, a fazer o download do seu ícone, beleza? Então, eu vou voltar aqui. Vou ensinar com este ícone aqui, que eu vou colocar para download, que nem eu mencionei anteriormente. Mas, se vocês quiserem, podem estar colocando outros ícones, que nem o exemplo que eu dei aqui deste site, beleza? Então, depois que você abriu aqui, você araste esse nosso ícone aqui, ó. Você clica em cima dele e arrasta aqui na outra aba. Tá vendo que tem essas duas abas aqui, ó. Você arrasta ela aqui, né? E aqui você tá vendo que essa camada aqui, ó. Já apareceu a camada 1 aqui, que é a camada do nosso ícone. Então, você clica em cima dessa camada e joga ela para cima, ó. Você tem que deixar ela como primeira, beleza? Que daí ela vai ficar sobrepondo a nossa barinha. Depois que você colocou o seu ícone aqui, você utilize o atalho Ctrl T. Que aqui a gente vai conseguir ajeitar as dimensões, aqui o tamanho do nosso ícone do Facebook. Com a tecla Shift pressionada, com a tecla Shift pressionada, você pega aqui no canto e aumenta o seu ícone, ó. Você deixa ele mais ou menos assim e depois você confirma aqui no canto as suas transformações, ok? Então, vocês ajeitem aqui, ó. Vou tá deixando mais ou menos assim, o ícone ficou bem grande mesmo. Até vou tirar um pouco aqui mais pro lado. E se vocês quiserem, vocês podem estar colocando outros efeitos, galera. Como, por exemplo, uma sombra aqui nesse nosso ícone do Facebook. Então, para fazer isso, você clica com o botão direito em cima do ícone do Facebook, da camada aqui do Facebook, que no caso é a primeira camada. Então, você clica com o botão direito e vem aqui em opções de mesclagem. E aqui vocês podem estar colocando uma sombra projetada, ó. Tá vendo aqui a última opção aqui, ó, que é a sombra projetada, ó. Tá vendo que já apareceu uma sombra aqui embaixo. Então, vocês podem estar colocando uma sombra aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui com o ícone e saiu do lugar, ó. Vou deixar assim, ó. Deixa eu abrir de novo aqui as opções de mesclagem. E, como eu estava falando, vocês podem colocar aqui uma sombra projetada, ó. Para ficar um efeito um pouco mais legal, beleza? Vocês podem estar colocando também um traçado. Tá vendo aqui o traçado, ó. Já apareceu esse contorno ao redor aqui da nossa figura, do nosso ícone do Facebook. Aqui vocês podem trocar a cor do traçado, botar um traçado branco, enfim. Vocês coloquem aí como vocês quiserem, beleza? Eu vou colocar aqui um traçado, um tamanho de dois aqui, ó. Para ficar mais ou menos assim, beleza? Vocês podem estar fazendo essas nossas mudanças aqui, colocando uma sombra, um traçado. Nestas barinhas aqui também, ó. Tá vendo aqui a nossa camada que está escrito cima, que é essa barinha aqui, ó. Vocês podem estar fazendo um traçado aqui também. Então, clique com o botão direito, vem aqui em opções de mesclagem. E aqui vocês também podem colocar aqui uma sombra projetada, ó. Tá vendo que já apareceu uma sombra aqui embaixo, ó. Já apareceu uma sombra aqui. Vocês podem estar ajeitando bastante coisa aqui com essas opções de mesclagem, ok? Então, vocês façam aí mais ou menos como vocês quiserem. Depois que você ajeitou a sua barinha, ela já está pronta aqui, a gente vai colocar o nosso texto. Para vocês colocarem o texto, né, como por exemplo, vocês podem estar colocando aqui o link da sua fanpage ou do seu twitter. Vocês vêm aqui no canto nas ferramentas e cliquem em cima deste T, né, o T do nosso texto aqui, que significa o T do texto. Vocês cliquem em cima dele e depois vocês cliquem aqui em qualquer lugar da sua imagem aqui, do seu arquivo, ó. E vocês escrevam aqui, como por exemplo, ó, facebook.com.edu youtuber. Eu vou estar colocando o link da minha fanpage, ó. E vocês ajeitem aqui. Depois que você escreveu o seu texto, você clica aqui para confirmar as suas transformações, ó. Clica aqui nesse certinho e você pode estar ajeitando isso aqui melhor. Para fazer isso, você utilize o atalho Ctrl T, que nem a gente fez anteriormente. E com o atalho Ctrl T, vocês podem estar dimensionando isso aqui um pouco melhor, ó. Por exemplo, dar uma ajeitada aqui nesse nosso texto. Dar uma centralizada aqui, ó. Para ele ficar mais show de bola, ó. Deixar mais aqui para o lado. Mais ou menos assim, ó. Vocês façam e como vocês quiserem. Depois que você fazer as suas transformações, você confirma aqui clicando neste certinho, beleza? Ó, confirmar transformações, que nem aparece aqui, ó. Ou clique na tecla Enter para confirmar, beleza? E esse aqui é o nosso resultado final, galera. Fica assim a nossa barinha. Vocês podem estar colocando aqui também, por exemplo, o Twitter, né? O link do Twitter, colocarem outras coisas, trocarem as cores, colocarem sombra. Por exemplo, colocar uma sombra aqui nesta escrita do Twitter, do YouTube que eu botei aqui erado. Vocês podem estar colocando aqui uma sombra também, ó. Nesta nossa escrita. Podem colocar muita coisa aqui para deixar essa sua barinha mais legal, beleza? Depois que você terminar as suas edições, deixa eu ajeitar aqui, ó. Escrita de novo, botar aqui do Facebook de volta. Coloca, vocês têm que salvar essa nossa barinha. Para você salvar, você clica aqui no canto em arquivo e vem aqui em salvar como. E aqui vocês procurem algum lugar para salvar. Eu vou estar salvando aqui nesta mesma pasta que está aberta aqui. E vocês troquem aqui o nome, tá vendo o nome? Vocês coloquem aqui, por exemplo, redes sociais, Facebook, só de exemplo, ó. Não está fanpage. E aqui vocês troquem o formato, vocês coloquem aqui em PNG. Sempre lembrem de colocar em PNG. E depois vocês cliquem aqui em salvar. E pronto, já está salvado aqui. Você clica aqui em OK e já está salvo aqui a nossa barinha, beleza? Então seria isso, galera. O próximo tutorial vai ser postado amanhã, dia 2 do 9. Então se você quiser, você dá uma olhada naquele tutorial também para aprender a colocar aquele efeito do raio passando de um lado para o outro que nem eu mencionei no começo deste vídeo, beleza? Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe este vídeo para me ajudar na divulgação. Caso você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários, beleza? Então valeu, galera. E falou!